É rapaziada, tá ficando cada dia mais difícil de ter uma moto mano, literalmente mano, mas antes de tudo vamos iniciar esse vídeo aqui Salve a gente pra mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Jorge Z e no vídeo de hoje vamos falar um assunto que tá sendo muito abordado hoje, tá ligado? Eu não sei se o sol tá pra cá, se o sol tá pra lá, mas é um assunto que tá sendo muito abordado que é a questão da gasolina, tá ligado? Nossa mano, que assunto que tá sendo abordado, em todo local você tava vendo, no Facebook, na TV, no Youtube, tá ligado? E hoje vamos tá falando sobre o consumo da jet, tá ligado? Eu já até fiz um vídeo que é a questão quantos km por litro a Chinairai faz, só que esse vídeo aqui vai ser diferente Eu vou tá falando o consumo dela, tá ligado? Agora, se ela tá gastando mais por causa da gasolina tá mais alta Na teoria eu vou ter que tá gastando mais pra abastecer ela Se ainda tá compensando, mesmo na pandemia, mesmo com a gasolina alta, se tá compensando, tem umas cinquentinha, tá ligado? Então eu vou falar tudo nesse vídeo Antes de tudo, mano, que eu ia pedir pra se você não é inscrito, mano, se inscrever É só clicar no botãozinho vermelho aí abaixo, beleza? Se inscreva E você vai tá sempre recebendo esse tipo de vídeo aqui do canal, beleza? E também se você não me segue no Instagram, me siga lá, que é a rede social que eu mais utilizo hoje em dia Então me siga lá, que é bem da hora, você sempre vai tá por meio dos assuntos, beleza? Eu posto sempre fotinha da hora lá, enquete da hora Então eu interajo melhor com vocês lá no direct também, beleza? Então me siga por lá, que é bem da hora Bom, primeiramente eu quero explicar melhor pra vocês Essa daqui é uma Xinerai Jet 50 cilindrados, beleza? Ano 2021 Eu sempre tô falando em todos os vídeos, porque tá chegando muitas pessoas novas E pode acabar enchendo o cartão de memória Mas enfim, família Essa aqui é uma Xinerai, beleza? Tem muita pessoa que pode tá com dúvida agora que moto com essa aqui Vamos agora falar em questão de tanque Vou até mostrar ela aqui, só um minuto Até tirar a chave aqui Vamos abrir aqui Abri Depois eu pego lá no chão, não dá nada Bom, essa aqui é o tanque dela, beleza? Nesse tanque aqui são amazenados 3 litros de gasolina, beleza? Então 2 você usa e 1 é de reserva, tá ligado? Então 2 litros você usa e 1 litro é de reserva, beleza? Então esse aqui é o tanque dela É um tanque bem pequeno É um tanque muito grande É só basicamente isso aqui, 3 litrinhos só Eu creio Eu creio que a maioria das cinquentinhas seja mais ou menos isso aí Ou pode chegar até 4 litros, não sei, tá ligado? Mas eu creio que seja nessa base aí de litros, beleza? Agora eu vou falar melhor pra vocês Em questão se ela tá consumindo mais, se ela tá consumindo menos Bom, pra quem não sabe, eu sou um motoboy, beleza? Eu uso ela no dia a dia Eu uso ela no dia a dia, dia de noite Tô usando o tempo todo ela Então eu tô tendo que abastecer, mano, duas vezes por dia Sim, rapaziada Não sei se eu posso falar que ela tá gastando bastante Por quê, rapaziada? Como eu falei, eu uso dia de noite E, mano, em média eu acho que eu tô andando mais de 30 km por dia, tá ligado? Então, bem mais do que isso Então ela faz 40 por litro Então tem que ficar abastecendo toda hora Ainda mais nas entregas que eu tenho que acelerar mais, tá ligado? Porque eu tenho que andar mais rápido Vai gastar muito mais Então, assim, ela tá tendo um gasto maior Tendo ou não, ainda pra mim tá econômico, tá ligado? As contas direito Mas ela tá, mano, basicamente gastando a mesma quantia Do que quando a gasolina tava barata, tá ligado? Quando eu não tinha aumentado Aumentou nos meus cálculos aí, mano Foi 2, 3 real, tá ligado? Que já é bastante, lógico Ainda tá boa, tá ligado? Eu abasteço... Eu sempre tô enchendo o tanque Não gosto de deixar na reserva Então eu sempre tô colocando 5, 5, tá ligado? Então basicamente tô gastando 10 real no dia, tá ligado? Todo dia tô gastando 10 real Pra mim, pela teoria, mano Parece ser, tipo, nossa, mano Você tá gastando dinheiro pra caramba Mas até que na prática pra mim, mano Ela tá fazendo lucrar bem mais Do que quando eu tinha uma bike, tá ligado? Uma bike motorizada Então ainda pra mim tô saindo no lucro Então pra mim ainda tá compensando ter uma Xinerai Foi ela gastar quase nada, família Eu criei, mano, que ainda Mesmo nessa pandemia Mesmo com a gasolina aumentando, mano Ela ainda é uma boa moto pra você ter no dia a dia, tá ligado? Comparado a outras motos, mano Que gasta muito Essa aqui ainda tá bem econômica, beleza, família? Então se você tá nessa dúvida aí Se, ah, mano, não sei se eu compro A gasolina tá aumentando Vai chegar uma hora que vai chegar 8 conto Mano, fica tranquilo Ela gasta bem pouco, tá ligado? Principalmente se, tipo Que nem eu falei, esses valores Você deve ter ficado assustado, tá ligado? Mas é porque o trampo de motoboy Que nem eu disse Se você, tipo, é daqueles que Ah, mano, eu saio pra trabalhar de manhã Volto de tarde Ou volto de noite Mano, pode ficar sossegado Que ela nem vai gastar, mano Praticamente Você vai colocar a gasolina dela É, três vezes na Três vezes na semana No máximo, tá ligado? Já como eu uso todo dia Então eu gasto mais Se você anda pouco Você gasta menos Uma dica aí pra você Que tem ela já E tá querendo gastar menos, mano Diminui no acelerador, tá ligado? Não fica acelerado muito tempo Que vai gastando mais gasolina Então anda mais de boa Que ela gasta menos, tá ligado? Então, basicamente É isso, rapaziada Se você tá em dúvida ainda Se você quer uma jet Mano, pode ficar tranquilo, beleza? Ela é uma moto bem econômica Faz o quê? Quarenta por litro Basicamente é isso Quarenta ou cinquenta Eu não lembro, beleza? Mas é uma moto Bastante econômica aí Pro dia a dia Até hoje Eu não arrependo De ter comprado ela Então mesmo Da gasolina tá aumentando, mano Ela ainda pra mim Tá econômica, tá ligado? Eu gastava pra encher O tanque dela Sete Agora tá gastando o quê? Oito Nove reais Eu não sei basicamente Não sei exatamente o preço, tá ligado? Mas não aumentou tanto Em questão da cinquentinha Outras motos, mano Nossa, tá ficando um absurdo Você abastecer, tá ligado? Tá ficando caro Mas em questão da jet Ainda tá tranquilo, beleza? Então Se você tinha essa dúvida aí, mano Pode ficar sossegado Que a jet tá tranquila, beleza? É lógico Se continuar aumentando Esse preço da gasolina aí Vai chegar uma hora Que, mano Vai ter que andar de bike Todo mundo Porque tá foda Esse bagulho aí Gasolina aumentando Mas É um vídeo que eu queria fazer Bastante pra vocês Família Que eu creio que você pode Estar com alguma dúvida Desse tipo Como tá um assunto Muito abordado aqui Em questão de gasolina Eu quis fazer esse vídeo Aqui pra vocês, beleza? Então é um vídeo Bem aleatório aqui do canal Se você curtiu Deixa seu like, beleza? É um vídeo curto, mano Acho que deu o quê? Cinco minutos Eu falando aqui Basicamente é isso Mas Vou finalizar esse vídeozão aqui, beleza? Se você gostou Deixa seu like E lembrando Pode ficar tranquilo Se você tem um sonho Uma meta Quer comprar ela pro dia a dia Pode comprar Pode ficar tranquilo Beleza? Ela sim A gasolina tá aumentando sim, mano Vai chegar uma hora Que você Vai ter que gastar mais Mas Por enquanto Pelo menos pra mim, mano Tá bem suave Então apesar da gasolina Tá aumentando Ela ainda tá razoável Não tá melhor, né, mano? Nossa Seria até gostoso Se a gasolina fosse Dois reais, tá ligado? Seria até um sonho, tá ligado? Mas como Nosso país, né, mano? Não vou nem entrar Nesse mundo político aí, beleza? Mas É basicamente isso Então se você tem dúvida aí, mano Ela não tá Ela tá consumindo Mais ou menos, tá ligado? A média dela Mais ou menos Mesmo Beleza? Mesmo a gasolina tá aumentando Ela ainda tá suave Se aumentar mais Lógico Vai gastar bem mais Mas ainda tá compensando Sim comprar uma Chinairai, beleza? Então Vou finalizar esse vídeozão aqui Se você gostou Deixa seu like Tamo junto Valeu E Até o próximo vídeo Falou E Transcrição e Legendas Pedro Negri